A hipótese de trabalhar em cenários foi a de que é possível traçar as tendências relativas às diretrizes estratégicas do zoneamento ecológico-econômico a partir de uma base metodológica consolidada, de modo a subsidiar as etapas finais de construção dos ESP. Com o horizonte de 2040, esse processo incluiu a identificação e seleção de variáveis pertinentes a cada diretriz estratégica, a análise estrutural a partir da aplicação da matriz de impactos cruzados, a seleção de indicadores representativos das variáveis, a análise morfológica, a análise do comportamento tendencial dos indicadores por diferentes métodos estatísticos ou prospectivos e a representação espacial dos resultados. Já a estratégia de cenários, ela englobou a participação de técnicos e dirigentes de diversos órgãos da administração direta e indireta do sistema ambiental paulista, durante esse processo de seleção das variáveis. Nós também realizamos mesas de diálogos com representantes de grupos setoriais da produção, entidades ambientalistas, universidades, institutos de pesquisa. Realizamos a análise de documentos e relatórios pré-existentes também, a análise de políticas públicas levantadas nos ESP. E buscamos agregar as informações e contribuições vindas das oficinas organizadas com o apoio dos 21 comitês de bacia hidrográfica. O trabalho desenvolvido contou ainda com o suporte de um especialista em cenários, por meio da consultoria contratada, e com o apoio dos coordenadores temáticos e da Secretaria Executiva dos ESP. Por fim, os resultados foram apresentados e validados pela Comissão Estadual do Zé Paulista.